Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Salmo Tavares e hoje, mais uma vez, justamente com o professor Adalberto Teles, Beto Teles, nós hoje temos mais um encontro sobre o projeto de vida. Tudo bem, professor? Estamos aqui muito felizes hoje em trazer mais uma discussão com nossos queridos estudantes, sempre lembrando que projeto de vida é fundamental! Como há na tela, olha aí, projeto de vida é fundamental. E lembrar que nós falamos que ele é fundamental tanto para a vida de vocês, como também para os nossos estudantes principais, que seriam do fundamental. Então, ele é fundamental para a nossa vida. Gente, hoje vamos discorrer sobre um assunto, não é, professor? Porque a gente fala tanto no decorrer da nossa vida e a gente sempre tem dúvidas sobre ele. Como há na tela, podemos ver. Professor, qual é o tema? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre valor e moral, né? São os valores individuais, os valores sociais. Vamos falar sobre eles e vamos tratar também um pouco sobre ética. É, professor, é uma área assim tão tênue, né? O que é valor, o que é ética? É isso aqui que nós vamos discutir. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Na tela, veja só, professor, aqui eu vou descrever a cena para que o senhor possa comentar com os nossos jovens estudantes e professores também. Vejam só, aqui tem o cidadão, o ser humano, e ele está em uma corda. Justamente as duas mãos aí estão lembrando que a ética, o valor, o cidadão sempre em uma corda, certo? Ou seja, em um fio, onde é que ele vai? O que é que é valor? O que é que é ética? O que é que é certo? O que é que é errado? É contigo, professor? É, valor e ética são coisas que não são... Elas são coisas que se combinam, mas elas podem ser distintas. Elas têm sua identidade. Elas, cada uma... Exatamente, cada uma tem a sua identidade. O valor tem uma identidade e a ética também tem... Aliás, a moral tem uma identidade e a ética também tem uma identidade, né? E que nós vamos discutir mais durante a nossa conversa aqui. Mas, na verdade, elas não são exatamente idênticas. Professor, e outra coisa. E além de valor, ética, moral, nós temos também as normas sociais, que também vamos falar um pouco, né? Sim, as normas sociais, elas são muito importantes porque nós precisamos ter uma norma social, uma forma de existência social, leis, princípios e os valores, propriamente ditos, para que a gente possa conseguir conviver. Porque se não houvesse uma construção social de valores, uma construção social ética, nós viveremos num mundo totalmente... A barbárie, né? Era a barbárie. A barbárie estaria e estava. Eu me lembrei certa vez, professor, que em uma redação do vestibular, o tema foi as normas e as leis que regem a sociedade. Elas tolhem a liberdade, cortam a liberdade ou elas garantem o convívio social. Isso é um ponto que a gente vai discutir. Mas, antes disso, eu vou ler para vocês o texto e o professor vai discorrer sobre ele. Veja só, a pergunta, o que são valores sociais? Aí a gente vai explicar. Os valores sociais e as normas, olha aí, em destaque, são descendentes, vêm, dos princípios que orientam a forma como as pessoas vivem de um mesmo grupo. Elas vivem, convivem, na verdade. Os valores sociais servem para tornar possível a vida em sociedade, em comunidade. Verdade, professor? Perfeitamente. A gente tem que entender, e o texto foi muito feliz em dizer que nós temos os princípios norteadores. Os princípios, eles são os grandes construtores dos valores. Porque os princípios, eles são como se fosse a base de uma construção. Os princípios, eles são aquela parte que solidifica a construção. O alicerce. É, é o alicerce dos valores. Porque, por exemplo, nós temos vários valores, como, por exemplo, a preservação da vida. Nós temos valores como, por exemplo, a gente não ferir, não matar o próximo. Mas por quê? Porque ela está amparada diretamente em um princípio. É que nós não somos capazes de dar e tirar a vida e devolver a vida. A vida, ela é alguma coisa que, se nós destruirmos, a gente não pode mais voltar àquela vida anterior. E é um direito natural, não é isso? Sim, um direito natural. Na tela ainda trago mais informações. Vamos lá. É através dos valores sociais, não é isso? Em sociedade, que os indivíduos criam um sentido de coesão. Olha aí, coesão social. E um sentimento de pertença. Esses valores fazem a ligação entre os interesses individuais e os interesses da sociedade como um todo. Eu destaco aí, professor, para o seu comentário, justamente essa questão do indivíduo e a sociedade. E o grupo, não é isso? Sim, é o grupo social. Ele é muito importante. Então, por exemplo, durante o período que se chama de adolescência, né? Sim. A gente sabe que os nossos estudantes, que são, em sua grande parte, adolescentes, né? Eles gostam de determinados grupos sociais, de estar juntos, de determinados grupos sociais por identidade, exatamente. Então, o grupo social é aquele grupo em que nós, na nossa construção do nosso ser, da nossa identidade, nós vemos os outros, né? Aquele grupo e nós achamos que aquele grupo, eu pertenço àquele grupo. Então, eu faço, eu começo a fazer parte daquele grupo. É, essa aí da questão, que a gente até diz assim, os guetos formados, né? Sim, exato. Os guetos, os grupos. Às vezes chamamos os guetos, às vezes chamamos os grupos sociais, às vezes chamamos as tribos, os clãs, né? Os clãs sociais. Exato. Lembrando que gueto e clã aqui não são utilizados no sentido pejorativo, certo? E aqui eu trago aqui um texto para a gente refletir sobre eles. Esse texto aqui circulou muito, circula muito em provas, no Enem, etc., que justamente diz o seguinte, aqui nós temos a sala de aula, que daqui a pouco o senhor vai responder uma questão importante. Aí diz assim, escreva, a professora pede, escreva na lousa, no quadro, a palavra ética. Aí o estudante diz, professora, roubaram o giz, certo? Então, aqui essa questão da ética na sociedade, o valor social. Então, eu gostaria que o senhor comentava sobre isso. Em linhas gerais, a gente tem que entender o seguinte, a moral, ela é estabelecida através das sanções sociais, através da... como uma espécie de patrulhamento. Então, a moral, ela é fundada em cima da obediência a uma determinada norma. Se você não obedecer, você vai ter problema. A ética, não. A ética, ela é fundada em cima da reflexão, da racionalidade. E eu usaria uma palavra de espinosa, eu diria que a ética, ela é fundada em cima da bondade. E a bondade, ela só pode ser exercida quando eu vou no lugar do outro e eu vejo a situação que o outro está presente. Então, eu digo assim, ah, eu jamais queria que isso acontecesse a mim, então eu não posso fazer ao outro. Então, isso é onde está a essência da ética. E a gente fala justamente, como o senhor falou, o seguinte, essa questão da identidade, né? Os valores, as morações, é o que faz justamente, por exemplo, o Brasil, a sociedade brasileira ser diferente da Árabe, da Arábia Saudita, ser diferente da do Irã e dos Estados Unidos. É mais ou menos isso, não é? Exatamente. Algumas sociedades, elas criam a sua forma de existir, a sua moralidade. E algumas sociedades, elas são bem diferenciadas umas em relação às outras. Por exemplo, aqui no Brasil, não é recomendável que nós deixemos, por exemplo, crianças sozinhas em ambientes públicos. Então, eu já vi, por exemplo, na Dinamarca, eu já vi na Suécia, carros de crianças, carrinhos de crianças na parte de fora do supermercado, enquanto os pais faziam compras lá dentro. Então, eu acredito que existe um contexto social com uma determinada forma de existência social, com suas regras, com as suas determinações, que permite que aqueles pais deixem seus filhos nos carrinhos e não tenham nenhum tipo de medo, o que aqui, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos medo. Isso não quer dizer que nós somos piores ou melhores do que eles. É o tipo de sociedade que nós construímos. Apenas diferentes. Nós somos diferentes. É interessante observar que até mesmo no próprio país, as regiões são diferentes. Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Até mesmo a mais próxima a nós seria o Norte, Norte e Nordeste. Nós somos diferentes. Exatamente. Até por uma construção social, muitas vezes, por exemplo, nós que somos nordestinos, às vezes nós somos vistos como pessoas que são tratadas de forma pejorativa. Eu me lembro que em programas de televisão, às vezes os nordestinos eram tratados de forma muito pejorativa, colocando estereótipos exatamente. Então, enquanto nós, na verdade, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos que lembrar um pequeno detalhe. Vocês, estudantes, produziram isso. Das dez maiores notas do Enem, por exemplo, em redação, sete foram do Nordeste. Então, interessante. Então, outra questão que eu trago importante é a gente discutir na tela esse texto. Vamos ver aqui. É um texto misto, que é o elemento verbal e não verbal, como o anterior. E veja só, olha a metáfora que se faz aí. O nível nunca esteve tão baixo social, né? Aí mostra o reservatório da ética e da moral, justamente mostrando como nunca esteve tão baixo. Então, gostaria de lembrar realmente se é verdade. É verdade. Infelizmente, nós estamos passando por um problema muito sério e especificamente nos tempos atuais no Brasil. Nós temos, nós estamos com, eu diria, com uma sociedade que precisa repensar os seus valores. Nós temos pessoas que se dizem, por exemplo, cristãs e são a favor da pena de morte. Nós temos, às vezes, pessoas que dizem que são a favor da moralidade e são pessoas que, por exemplo, discriminam pessoas negras, pessoas LGBTQI a mais. E, então, a gente precisa entender que nós precisamos fazer uma reformulação dos nossos pensamentos e também reconstruir a nossa sociedade em bases éticas e em bases morais. Professor, eu trago para o estudante, para o senhor, justamente esse comentário. Na tela, nós temos aí, ética. Aí, no caso, aqui é o modo de ser, o caráter. O moral, aí vem do romano, a forma de traduzir o etos, é para nós o costume, certo? Então, caráter e costume, comportamento adquirido ou conquistado, um hábito. Essa questão da moral e essa questão da ética e dos valores sociais é uma linha tênue, não é verdade? Mas foi muito bem apontado. A ética tem a ver com uma construção, que eu sempre digo, uma construção da racionalidade. Uma construção de uma forma em que nós, no desenvolvimento, em que nós somos humanos, nós entendemos o valor dos humanos que vivemos. Como a gente falou há pouco tempo atrás sobre a questão da alteridade. Nós entendemos o lugar do outro, o lugar de fala do outro, o lugar de existência do outro. Então, isso tem a ver com uma formação de um caráter. Então, quando a gente fala em termos de moralidade, nós tratamos de uma questão voltada, como os romanos diziam, ao etos, a questão do costume, a questão de que isso é disseminado na sociedade. Então, por isso que nós vemos, assim, muita dificuldade entre pessoas que confundem a questão da moral e a questão da ética. A moral, ela está baseada nos costumes. E a ética, ela é uma reflexão filosófica sobre a própria moral. Professor, antes aqui de um desafio, eu gostaria que a gente analisasse esse texto. Vejam só, mais uma vez, certo? Nós temos uma tirinha aí, o elemento verbal e não verbal, a comunicação. Aí, veja só que nós temos aqui uma mãe, né? A senhora falando. Como andam as coisas no país? Está assistindo a TV. Aí, o filho escutou, né? Aí, a mãe, continua. Deveriam prender todos os responsáveis. A criança chega para a mãe e diz, quando iremos nos entregar? Quer dizer isso? O que é que essa criança aqui diz? É por isso que Luiz Gonzaga Júnior diz, eu fico com a pureza da resposta das crianças, né? Então, exatamente. Como uma criança, ela vê o mundo de uma forma mais pura, muito sem a moral estabelecida. Então, o que é que a criança diz aí? Quando vamos pagar? Porque ela entende que toda essa coisa que existe, né? Ela tem a ver com a participação de todos. Então, por exemplo, se hoje nós estamos vivendo em um país que tem 13 milhões de desempregados, que nós temos hoje 116 milhões de pessoas que estão com problemas alimentares, não sabem se vão ter as três refeições no dia, todos nós somos responsáveis. Porque as pessoas que nós nomeamos para que eles melhorassem a situação, essas pessoas parecem que não estão cuidando bem das pessoas, o que elas lhe confiaram para que elas pudessem fazer melhor. Professor, estou falando agora da fome, me lembrei de um outro pernambucano que já foi até palco aqui do Papo Artístico Literário, que é Josué de Castro, geógrafo. Que tal você estudar um pouco mais sobre Josué de Castro? Josué de Castro, ele tem um pensamento mais ou menos assim, em uma passagem que ele diz, o senhor pode acrescentar, ajudar, que ele diz, uma parte da população não dorme porque tem fome, a outra não dorme com medo daquela que tem fome. E aí pegando o nosso, outro paraibano que se nordestinou, na verdade, Paulo Freire é pernambucano, é pernambucano de alma realmente. Então, o Paulo Freire, ele fala exatamente disso, porque no dia que aqueles que passam fome, eles souberem por que eles passam fome, então, aqueles que promovem essa fome vão pagar muito caro. Professor, veja só, agora vem a grande pergunta, para o estudante, para o professor, é possível trabalhar ética, valor moral, valor social, essa moralidade, aquilo que nós entendemos como moralidade, na escola? É perfeitamente possível. A escola, ela é um ambiente, a escola, ela na verdade, não é um ambiente da construção do ser humano, enquanto aquele ser humano escolástico, propriamente dito. Mas a escola, ela é um lugar de proliferação da educação. E a construção da ética, a construção da moral, ela passa pela escola, porque a escola, ela é o ambiente perfeito para que haja grupos de discussão, haja essa interação entre professores e estudantes, para discutir as questões mais importantes e as coisas muito mais delicadas, por exemplo, da existência. Por isso que nós temos sempre esse encontro com os nossos estudantes para falarmos de individualidade, para falarmos de moral, para falarmos de ética, para falarmos de alteridade, de identidade. Por que nós fazemos isso? Porque nós entendemos que o ambiente da escola é o ambiente perfeito para que a gente possa exercer a nossa cidadania e entender como nós podemos, usando desse entendimento, desse compartilhamento de pensamentos, a gente possa fazer o mundo melhor. Porque são vocês, estudantes. São vocês que são essa turma jovem, com a mente aberta, da geração Z. Vocês serão os construtores do futuro. Então, por isso que é muito importante vocês se dedicarem, estudarem e pensar muito de forma ética em conviver com o outro. E conviver de forma ética é você pensar em termos de humanidade. Eu quero para os outros aquilo que eu quero para mim e o que é que eu quero para mim. Um mundo melhor e que seja um mundo melhor para todos. O professor Beto acabou de falar uma coisa importante. O senhor acabou de ir desconstruindo uma ideia que se tem. Ah, não se pode tocar em tal ponto numa escola. O senhor acabou de falar que o jovem tem o direito na escola de debater, debater pontos, questionamentos, questões importantes, delicadas. Aí fazer um debate, um júri simulado, uma pesquisa, uma análise junto. Quer dizer, que é o local propício. Eu me lembrei, é uma arena mesmo, para se degladear no sentido positivo, é claro. As ideias, para justamente chegar ao bom senso. Então, é importante. Na tela, a gente finaliza com esse ponto aqui. Veja, eu coloquei ética. Aí nós temos respeito, valor, direito, igualdade, equidade. Também é importante aqui. Professor, estamos chegando ao fim. Hoje foi tão rápido. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui um desafio para o nosso estudante. Eu desafio todos os dias os nossos estudantes, aqueles que eu tenho contato direto, aqueles que eu tenho contato por esse canal maravilhoso aqui. Estudem, leiam, debatam com seus colegas. Construam um mundo melhor, porque vocês vão ficar com os cabelos brancos como o meu e vocês vão ter construído um mundo em que vocês vão descansar. Então, nós entendemos que vocês são o futuro, vocês são toda coisa de melhor que nós construímos. E a escola aproveita esse ambiente para que você possa crescer cada dia mais. Eu confio no mundo. É sobre, no caso, o ponto que eu gostaria de deixar. Na tela, eu deixo a seguinte questão. Aqui nós temos livros que os estudantes podem justamente pesquisar. Filmes também na internet, você pode colocar justamente. Filmes que abordam a ética, o valor, o convívio social. Então, o desafio que eu dou para vocês é escolha um desses livros, vá à internet, pesquise um bom filme sobre valor, sobre ética. E é isso aí. E nós voltaremos posteriormente para novos debates. Um forte abraço, professor Robson, professor Beto. Beto.